Olá, nossa Alvinegra, bem-vindos ao canal Vaivusão News. Vamos aqui reagir à entrevista do treinador Barroca. Vitória de hoje do Ceará 2x1 sobre o Criciúma. Bem, boa noite. Primeiro foi importantíssima a primeira semana. O primeiro momento da semana para recuperar os jogadores fisicamente. E também para fazer treinamento aquisitivo que eu ainda não tinha feito da forma como eu gostaria. Foi importantíssimo. A vitória segunda seguida, bastante importante para a gente dentro da competição. Foi importante também porque a gente conseguiu fazer um gol cedo. Jogamos muito bem, fomos organizados. Nos momentos que fomos pressionados, nos mantivemos sempre organizados. Então, feliz com o resultado. Era importante, a gente sabia da dificuldade. Enfrentamos uma equipe que tinha sofrido apenas três gols na temporada toda dentro de casa. Tinha apenas duas derrotas na temporada e a gente conseguiu fazer um grande jogo. Uma equipe que estava na parte de cima e a gente conseguiu diminuir a distância para a equipe do Criciúma, que é um objetivo da gente. É um time muito duro, realmente. Ter humildade para no chão, saber que a gente ainda tem muitos pontos para evoluir. Aproveitar esse jogo para pegar o vídeo, analisar, fazer as correções, fazer os ajustes. Reforçar aquilo que aconteceu de bom para que a gente possa, no nosso próximo desafio, encontro o Londrina novamente fora de casa, fazer um grande jogo e continuar com uma escalada de crescimento. Essa vitória aí tem muito a ver com a dedicação dos jogadores, com aquilo que eles vêm apresentando no treinamento. E eu saio feliz com isso. Agora, Barroca, o Criciúma fez um jogo hoje, tinha cinco desfalques. E, principalmente, eu quero destacar dois deles. O Éder e o Fabinho, que são os dois jogadores de velocidade e acabam dando a sua mobilidade, justamente com o Martins Gabriel no ataque. Falando da dedicação dos jogadores durante a semana, nos treinamentos. Facilitou um pouco o esquema do Ceará? Isso ajudou a sua montagem, a sua leitura de jogo? Como é que você avalia isso? Bem, são grandes jogadores, mas acho que os jogadores que entraram também são grandes jogadores. O Ceará fez uma grande partida, conseguiu colocar uma vantagem. Criou ótimas oportunidades, ainda no primeiro tempo. O repórter aqui perguntou se os jogadores foram que o Criciúma estava sendo quatro jogadores de titular, foram cruciados para a vitória do Ceará. É um absurdo uma pergunta nisso. A gente tinha um em diversos momentos com o volume ali chegado no final. Quero tirar os méritos do Ceará, só por isso. Mas a gente conseguiu controlar muito bem esse volume, esse jogo de cruzamento, essas bolas paradas. Então, temos pontos a melhorar. E vamos trabalhar firme para melhorar. Precisamos olhar para dentro, ver os pontos para a evolução a curto prazo. Porque a gente tem um desafio duro aí novamente. Mais um jogo fora de casa. Eu, à frente da equipe, já, nesse curto espaço de tempo, já fiz três jogos fora de casa. Os jogadores conseguiram corresponder bem. Foram duas vitórias e um empate. Sete pontos de nove fora de casa. É importante ressaltar isso. E a gente vai precisar ainda dar um salto de qualidade ainda maior para conseguir fazer um grande jogo em Londrina. O Barroca, o futebol é muito competitivo. Mas falando de um jogador específico... Falando dos resultados fora de casa, né? Contra a BC, contra a Antipreta e agora contra o... É, a semana era muito importante para que a gente pudesse dar um salto à frente nos conceitos daquilo que a gente tem de expectativa de evolução da equipe. Os jogadores estão se dedicando muito, estão realmente comprometidos com o trabalho. Preciso exaltar isso. Eu sou um treinador que realmente estico a corda no que diz respeito ao treinamento, à cobrança. E eu tenho percebido que esses jogadores estão respondendo nos seus limites com relação a isso. Hoje a gente ainda teve o advento de perder dois jogadores no aquecimento. Dois jogadores extremamente importantes que estavam prontos para jogar e saíram no aquecimento. Então, a gente teve muito equilíbrio, força mental, coletividade. Uma vitória, assim, que tem um mérito muito grande, uma marca muito grande daquilo que os jogadores estão tendo. Falando sobre as baixas de hoje, né? Do Richard e do Thiago Paglias. Mas a gente precisa ter humildade, a gente ainda não está na posição que a gente gostaria. Desde o início a gente tem ciência que a gente tem que fazer um campeonato de recuperação, porque começamos a competição com duas derrotas. Então, a gente está num caminho bom de crescimento. Não só pela vitória, não só pela forma do jogo de hoje, mas principalmente por aquilo que eu tenho percebido e comprometimento da equipe. Você fala num ponto, Barroca, sobre essa questão do início do campeonato do Ceará. Onde começa com duas derrotas, você chega posterior a isso, né? Chega na terceira rodada, ele jogou contra o ABC e o time começa uma crescente. E antes do campeonato, que a bola rolasse, qualquer pessoa olhasse para a tabela, viria, olha, o Ceará é um ponto importante ao título, a acesso, brigar ali nos quatro primeiros. Essa vitória diante do Cristilma, segunda seguida no campeonato aí. É um ponto importante, é a chave agora para a virada do Ceará, para que realmente busque agora esse G4, busque a contra a tabela? Você falou muito bem, fazer uma competição de recuperação é muito difícil, porque você passa a jogar num primeiro momento com a responsabilidade do resultado. O resultado num primeiro momento, ele passa a ser até muito mais importante do que o desempenho. A gente precisava muito disso. O jogo marco disso foi o jogo do ABC, porque era um jogo que antecedia a final da Copa do Nordeste. Falando sobre ter que se recuperar durante a competição, né? Que realmente é complicado, mas em busca disso. Usar os jogadores principais nesse jogo, porque eu sabia que esse jogo contra o ABC era importantíssimo que a gente conseguisse a vitória. Tanto que, na minha visão, esse jogo do ABC comprometeu bastante o nosso desempenho contra o esporte, porque o esporte teve uma semana toda aberta, descansou seus principais jogadores para a final e a gente não pôde fazer isso pelo nosso início de competição. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque a gente conseguiu os três pontos lá em Natal contra o ABC e agora a gente está fazendo um campeonato de recuperação. Série B é consistência, Série B é crescimento contínuo, a gente precisa ser forte mentalmente, Série B é elenco, Naturalmente, a gente vai precisar contar com todos os jogadores e o trabalho vai precisar elevar o nível de todos os jogadores para cima. É em cima disso que eu estou trabalhando, é em cima disso que eu estou exigindo e, principalmente, esse é o retorno que eu estou tendo do elenco. Por isso que eu estou feliz com o que aconteceu hoje, pelo resultado, por jogar fora de casa, por conquistar os três pontos, pela forma como foi, mas, principalmente, pelo que eu estou vendo do dia a dia, do comprometimento, eu estou vendo, realmente, que os jogadores estão querendo esse crescimento. E, aí, a minha missão é ser o guardião desses valores, e, dessa forma, para que a gente continue nessa crescente. Pelo comprometimento do dia a dia dos jogadores. Provavelmente, vão ser avaliados, agora, pelo nosso corpo médico aqui, que está em Criciúma, para que a gente tome uma decisão se eles retornam à Fortaleza ou se eles seguem com a gente, a Londrina, caso eles tenham que retornar à Fortaleza, provavelmente, a gente deve ter que trazer jogadores de Fortaleza para compor o nosso elemento no jogo de Londrina. ou se já volta para captar do estado, será? Richard, os adutores, já vim com o canfá, fica o desgaste dos adutores, e o Thiago, o panturrilho. E outros jogadores deverão ir, no caso deles não poderem ficar, né? Richard e Thiago Pagnussan. Richard, adutor, Thiago, parece que também. Foi isso. Entrevista do nosso treinador, da vitória de hoje. Então, galera, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no nosso canal.